Oi meninas, rapazes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, gente, são aproximadamente 17 horas e 40 minutos e eu tô iniciando mais um vlog aqui pra vocês. Tô abrindo a janela pra entrar mais luz, tá? Tô pretendendo dar um tapinha aqui em casa, já que a limpeza se manteve, querendo também, gente, fazer uma super limpeza no fogão da mãe. Lembra daquele meu fogão de aço inox que vocês achavam lindo? Inclusive, muitas meninas chegaram aqui no canal através da limpeza que eu fiz naquele fogão. Pois é, gente, todo aquele brilho sumiu de vez. Vocês nem vão acreditar. E hoje eu vou tá fazendo a limpeza dele, gente, usando a pasta cristal rosa, que muitas de vocês me perguntam, me questionam se ela realmente funciona na limpeza de fogão com mesa de aço inox e hoje eu vou tá testando ela pra vocês. Mas olha só, vocês têm que me prometer que vão ficar aqui comigo durante todo esse vídeo sem pular. Posso confiar? Bora lá então. Mas antes eu tenho que dar uma limpeza nessa pia, né? Hoje mostrei nos stories pras meninas, né, que Janderli tava fazendo almoço. Aquela panela ali tá bem encardidinha porque eu cozinhei cenoura, batatinha dentro dela, tá, gente? Aí Janderli hoje fez uma carninha cozida, olha, inclusive sobrou aqui pra janta. Fez também um arrozinho branco, ele sempre coloca um pouco de cheiro verde, gente, esse Janderli. E fez também um feijãozinho, olha, o caldo tava maravilhoso, ele fez bem grossinho. Tava muito bom o almoço hoje. Vou lavar essas frutas aqui que ele foi comprar na Quitanda hoje, meninas. Vou dar um grau, coisa bem rapidinha aqui na cozinha porque eu já tô querendo ir fazer a limpeza do fogão da mãe. Hoje eu mostrei nos stories pras meninas como minhas plantinhas tão lindas, principalmente essa árvore da felicidade. Nossa, tô muito feliz com o crescimento dela. Tô louca que ela já ultrapassa, gente, essa muretinha aqui. Meninas, essa 11 horas ou 9 horas, eu não sei, eu deixei ela lá na escada e olha só, a bichinha tava morrendo. Então eu coloquei ela aqui fora pra ver se ela consegue, né, sobreviver. É um ser vivo, né, gente? E olha só como tá linda essa minha suculenta que eu coloquei nesse vasinho aqui de olhinho. Muito linda mesmo. Essa daqui, gente, tá crescendo um absurdo. Olha isso. Essa daqui também tá com desenvolvimento muito bom. Essa aqui tá nascendo uma folhinha, nossa, super apaixonada pelas minhas plantinhas. Ali também tem um vazinho com 11 horas e quando amanhece, cedinho já, ela já amanhece cheia de florzinha. Gente, olha como a tarde tá linda. O entardecer, muito linda essa imagem, né? Uma dádiva de Deus. E como um passe de mágica... O entardecer, muito linda essa imagem, né? E como um passe de mágica... O entardecer, muito linda essa imagem, né? E aqui eu sempre faço assim, gente, uso dois panos de prato durante um dia. Termino, já coloco de molho, naquele meu baldinho azul, ou sabão em pó. Tá? Eles ficam bem branquinhos. Só lembrando que eu não coloco na máquina, tá? Não é só dois panos de prato. Eu costumo juntar, tá? Uns cinco ou seis. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu só não uso. Eu deixo aqui na lavanderia, tá? Guardado numa bacia ou então num outro balde. Esses aqui já estão de molho, que eu coloquei agora há pouco, tá? Já pra ir soltando um pouco, que esses estavam mais sujinhos. Aí já coloco junto desses aqui, olha. Vou deixar por aproximadamente uns trinta minutinhos. Tem gente que gosta de deixar de um dia pro outro, né? Mas acaba, gente, que... Deixando um cheiro meio estranho, né? Vocês já notaram? Eu não coloco água sanitária, tá? Se você quiser colocar um pouco de bicarbonato de sódio, fica a seu critério. É muito bacana. Ajuda a branquear os panos também. Coloco meu sabão em pó nessa garrafa, gente, com funil. Nossa, ela é grandona, tá vendo? E é estreitinha. Aí cabe bastante sabão e não ocupa muito espaço aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, aqui nesse organizador. Eu deixo todas as coisas, né, que eu uso pra lavar roupa. Assim como sabão em pó, sabão líquido e o amaciante. Tá vendo, ó? Eu, inclusive, gente, minimalizei bastante. Tô minimalizando, né, no caso. Aqui não dá pra vocês verem direitinho. Mas tem bem pouquinho produto de limpeza aqui. Tchau, tchau, tchau. Tô usando bastante, meninas, detergente com controle junto. Conto aqui na cozinha, né, coloquei. Conto ali no banheiro, principalmente no banheiro. Ele é igual um detergente neutro, tá? Não tem cheiro de nada. Mas o banheiro não fica com mal cheiro nenhum. Daí, se você quiser dar um cheirinho a mais, é só você colocar um pouco de aromatizante. Ah, eu usei esse aqui, umas gotinhas dele, tá? Nesse detergente aqui. É o óleo capim-limão. Ele tem um cheiro cítrico, gente. Eu juro pra vocês que ele é muito, muito bom mesmo. Só não pode exagerar, tá? Porque ele é muito forte. Eu lembro que eu fui num restaurante bem chique, gente. E o banheiro só tinha o cheirinho desse produto aqui. Mas o restaurante, gente, era muito chique mesmo. A primeira vez e a única que eu fui num restaurante assim. Então, assim, olha. Eu já coloquei, né, os pinguinhos. Alguns, algumas gotinhas. Acredito que duas. Dentro desse detergente. O banheiro já tá limpido. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Porque eu limpei no decorrer do dia, tá? Vocês lembram, gente? É um sabonete pras mãos que veio lá da Balacubaco. Com aroma de bambu. Inspirado na loja N. Martan. Aí eu já deixo aqui, né, pra gente tá lavando as mãos diariamente. Deixo também álcool em gel. Esse aqui, gente, tem cheirinho de lavanda. Tchau. 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 A gente tem que se proteger realmente. A gente tem uma alergia muito grande, mas nunca se sabe, né, nunca é demais se proteger, então eu tô indo lá na mãe agora, e só pra deixar bem claro, sempre que eu vou lá na mãe, meninas, eu tô usando a minha máscara, né, por conta da idade dela e do problema de saúde que ela tem. Bora lá comigo. Eu tava percebendo que a mãe tem uns paninhos lá, mas eles não absorvem água, nada, nada. Então eu tô levando esse paninho aqui de microfibra, ele é tipo uma mantinha, mas absorve bastante, pra finalizar uma fraldinha, claro. Eu já falei pra vocês que é excelente pra essa função. Tá aqui a pasta cristal rosa. Essa bacia aqui é da mãe. Gente, a mãe gosta dessas coisas. Já tentei fazer uma reciclagem lá onde estralhe, mas tá difícil. Enfim, bora levar as coisas dela pra lá. Vamos limpar esse fogão. Eu quero levar vocês comigo, mostrar todo o passo a passo. E olha só, meninas, assim tá o fogão, como eu falei pra vocês, totalmente diferente de quando ele tava lá em casa, né? Totalmente compreensível. A mãe já é de muita idade, não tem tempo, gente, nem força. Se bem que não precisa força, é habilidade. Mas, porém, é uma coisa que ela realmente não tá dando conta, né? Que é de dar brilho nesse fogão e uma vez ou outra eu venho aqui e já faço a limpeza. Inclusive as tampinhas aqui, deixa eu mostrar, gente, pra vocês verem o antes e o depois. Quando ele tá assim, realmente não é qualquer produto que dá certo, não. A pasta rosa é excelente pra essa função. E por que que eu tô usando a pasta rosa? Porque a mãe já usou várias vezes palha de aço nesse fogão. Mas se o teu fogão é novo, se você nunca usou palha de aço, não usa a pasta rosa, sabe por quê? Porque a pasta rosa, ela age como uma lixa, ela é realmente com areia, tá? Então, assim, se a mesa do teu fogão de aço inox é novinha, não tem necessidade de tu vir com ela, tá bom? Então não usa, só usa se tu realmente já tem costume de usar palha de aço. E se o teu fogão tiver realmente muito sujo, como esse da mãe aqui, ok? Bora lá então. E pra começar, eu tirei todas as peças do fogão, né? Como as bocas, botões, enfim. E com o paninho de microfibra, eu tirei todo o resíduo. Tem que ser o paninho de microfibra, gente, porque ele é macio e não vai arranhar o aço inox do teu fogão, tá? Feito isso, agora eu vim com uma esponja e usei, né, a pasta cristal rosa como eu havia prometido, como eu havia falado pra vocês. Nessa parte aí de cima, onde coloca as bocas do fogão, onde saiu fogo, eu realmente quis vir com a palha de aço e ir usando a pasta cristal, porque realmente tava muito engrostado, tava muito engardido. A mãe já até havia tentado remover essa sujeira e não tinha conseguido, tá? Mas daí, no resto, né, do aço inox da mesa e do fogão da mãe, eu usei apenas a esponja com a pasta cristal rosa. A sujeira saiu com muita facilidade e o brilho do inox voltou, como vocês vão poder conferir no decorrer do vídeo. E na parte de aço inox escovado, que fica na frente do fogão, eu também usei a pasta cristal rosa. E onde ficam essas brachinhas que acumulam sujeiras e ferrugem, é excelente você vir com uma escova de dentes. Use também a pasta cristal rosa sem medo. Ela é excelente, gente, pra remover ferrugem de aço inox, enfim, de várias superfícies. Outro dia, eu gravo um vídeo falando melhor disso pra vocês, tá? Como vocês estão vendo aí, eu já tô finalizando, né, nos últimos detalhes, conferindo um brilho muito bacana no fogão da mãe. E nas tampinhas do fogão, como elas estavam bem sujas, eu passei limpo alumínio, deixei agindo por 10 minutinhos. Depois, finalizei com a pasta urca, usando também uma escovinha nas partes mais difíceis. E o brilho ficou sensacional, como vocês podem conferir. Depois que a gente fizer a higienização das tampinhas, tá, do nosso fogão, a gente acende a boca e deixa por aproximadamente um minutinho até que elas sequem por completo, pra evitar que essas tampinhas pretas se enferrugem, tá? Até pra deixar tudo sequinho, enfim. Essa é uma dica muito bacana. Então, esse é o resultado da limpeza do fogão da mãe. Como vocês podem ver, uma mudança e tanto, né, gente? A pasta rosa é excelente pra limpeza desse aço inox escovado. No início, eu até tinha medo, mas agora não. Então, se tu tem aí na tua casa uma parte do teu aço inox do fogão, sei lá, de qualquer parte, com um pouco de ferrugem, vem com uma escovinha, a pasta cristal rosa, e pode passar sem medo que o ferrugem sai na hora. Já se o teu fogão, só recapitulando, é novo, se tu nunca usou palha de aço, não adianta tu vir com a pasta rosa, que como eu falei, ela age como uma lixinha, tá? E aí, meus amores, o que é que vocês acharam do vídeo? Vocês viram aí, gente, que é como eu sempre falo, com um pouco de dedicação, fazendo da forma certa, usando o paninho certo e o produto certo, você pode conferir brilho em qualquer superfície, deixando ela totalmente sem manchas, como eu fiz na mesa de aço inox do fogão da mãe. A pasta cristal rosa tem essa função, gente, de remover sujeira muito pesada, sujeira encrostada, mas só pra vocês não esquecerem, como eu falei no decorrer do vídeo, se tu nunca usou palha de aço no teu fogão, não há necessidade de vir com a pasta cristal rosa. E pra falar nela, se vocês quiserem que eu venha com o vídeo falando de todas as funções dela, aproveita, comenta bastante aqui, que eu terei o maior prazer, sim, de gravar esse vídeo pra vocês. E se gostou desse, gente, já sabe, clica bastante no gostei pra ajudar na divulgação do vídeo, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, ativando o sininho de notificação, porque é ele que te avisa sempre que eu posto um vídeo aqui no canal. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, beijo no coração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!